Obrigada por ter a presença e muito obrigada também pelo carinho que tem que dar a presença em meu público. Muito obrigada pela cidade e por ter a presença por mim. Muito obrigada por ter a presença e por tudo que não poderão ter a presença de vocês. Obrigada. 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 Obrigada.